Recolhimento Na nossa jornada de vida espiritual, muitas vezes imaginamos que a nossa batalha se dá principalmente lá fora. Imaginamos que o nosso envolvimento naquilo que parece ser de fato uma grande batalha espiritual aparece num cenário visível e quase que palpável. É interessante observar que Jesus, falando de como lidar com essa realidade de espiritualidade, aconselha o recolhimento. Ele nos diz que em certos momentos é muito importante a gente estar no nosso quarto, quando você for orar, que o faça no secreto, de modo que o Pai Celestial venha ver e recompensar. No momento da dor e do sofrimento, às vezes é necessário recolhimento. Olá, xalom a todos vocês, meus queridos, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs, povo amado de Deus espalhado pelo mundão afora, assim como eu, falando diretamente aqui da Austrália. Eu gostaria de convidar vocês para fazer parte desse dia, desse dia de festa, desse dia de alegria, desse dia de adoração, de louvor ao nosso Deus, unidos em Cristo Jesus. Venha fazer parte com a gente, vamos adorar junto. Não deixa de deixar aqui embaixo uma bandeirinha ou o nome do lugar que você está adorando junto com a gente. Mãozinhas para o céu, mãozinhas de oração e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós, para todos sempre. Amém. Mãozinhas para o céu, mãozinhas de oração e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós, Mãozinhas para o céu, mãozinhas de oração e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós, Mãozinhas para o céu, mãozinhas de oração e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós, Mãozinhas para o céu, mãozinhas de oração e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós, Mãozinhas para o céu, mãozinhas de oração e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós, Mãozinhas para o céu, e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós, Amém. 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 Oi, tudo bem? Aqui é o Samuel Quinto falando. Eu quero te convidar, você que é músico e que toca calimba, piano, teclado, guitarra, o que você toca, que venha participar do nosso Ministério de Adoração, venha tocar com a gente, cantar também, onde quer que você esteja, em qualquer país do mundo que você esteja, venha celebrar conosco juntos nesse Ministério de Adoração para alcançar vidas e pregar a Palavra de Cristo através dos nossos instrumentos, das nossas vozes. Venha fazer parte, então, do nosso Ministério de Adoração. Um grande abraço para você. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mais rejeitado dentre os homens, ainda se encarregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, presta a desfazer o Criador, ele morreu, pra que a sua luz em nós pudesse brilhar, o Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mais rejeitado dentre os homens, ainda se encarregou nossas dores. E o seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu Desde a desfazer o Criador Ele morreu Pra que a sua luz em nós pudesse brilhar O Filho do Amor se entregou em nosso lugar És o Cordeiro que pelos nossos pecados Foi esmagado sem dizer uma só palavra Se entregou aos cabos Derramou sua vida até a morte Provando a ir apagar Pra nos dar sua doce e graça E nos fazer viver Oi gente linda Desejo que se encontrem bem e abençoados em todo sentido E em especial firmes na fé Nestes dias eu estava pensando no privilégio que a gente tem De apesar de todas as lutas que a gente está passando De todas as batalhas que a gente está passando Seja por notícias de pessoas doentes Ou de amigos que faleceram Ou qualquer de nós estando doentes Mas a gente sabe que depende de Deus E que nosso futuro e que nosso presente Estão nos maus dele E que não interessa o tamanho de dor Que a gente possa estar carregando A gente não carrega essa dor sozinha A gente sabe que Deus está com a gente Que Ele consola, que Ele fortalece Que Ele levanta, que Ele cura, que Ele provém Mas ficava pensando naqueles que não conhecem a Deus Que não tem com quem compartilhar a dor deste tempo E quanto o coração deles deve estar doendo neste momento Assim que eu te convido A que você pense neste momento Em pessoas que ainda não conhecem a Deus E que estão passando pela mesma pandemia E pelos mesmos problemas que a gente está passando Neste momento E coloque o nome dele Pense naquelas pessoas Que são parte da tua família Ou dos teus amigos Ou das pessoas que são parte do teu convívio diário Que ainda não conhecem a Deus E que estão levando todo este tempo De pandemia De problema social De problema econômico Sozinhos Desconhecendo que com Deus A vida é muito mais fácil Vamos orar? Pai Senhor amado Obrigado pela tua misericórdia e tua paz Obrigado porque apesar de ser um tempo Tão difícil, Senhor Sabemos que não estamos sozinhos E que é o Senhor que vá na frente Que é o Senhor que cura Que restaura Que consola Que seca nossas lágrimas Que nos fortalece Quando nossas forças físicas E até mentais acabam Mas Senhor Queremos colocar na frente Do teu altar Aqueles que ainda não te conhecem Aqueles que precisam de ti, Senhor Dá uma oportunidade Para que eles te conheçam De verdade E para que eles saibam Que podem correr a ti Para pedir ajuda E que podem descansar em ti E que no Senhor Se encontra toda cura Toda solução Todo consolo Obrigado, Senhor Por tudo que o Senhor tem feito E por tudo que o Senhor vai fazer Em nome de Jesus Amém Deus abençoe enormemente Cada um de vocês Ai como dói, dói tanto E fere a separação É como quebrar o encanto Perder de pronto a ilusão Cristo, meu mestre amigo Quisera compreender Saber que essa hora marca Tinha que um dia acontecer De quem me valerá Saber que o caminho é Jesus Vem da verdade e luz Encontro-me a perguntar Como é questionar A inevitável cruz Que vem nos separar E a solidão E a solidão Com luz Mostra-nos o Pai Isso resolverá Mostra-nos o Pai Isso nos bastará Desde que há tanto tempo Felipe contigo andei Foi sempre o meu intento Mostrar o pai onde eu passei Pois quem me vê, amigo Já tem enxergado a Deus E quem caminhar comigo Pece seus sonhos junto aos meus De que me valerá Saber que o caminho é Jesus Vida, verdade e luz Encontro-me a perguntar Como equacionar A inevitável cruz Que vem nos separar E a solidão com luz Mostra-nos o pai Isso resolverá Mostra-nos o pai Isso nos bastará Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh a todos para nesta nova semana que se inicia, semana que antecede a Páscoa, a lembrança da ressurreição de Jesus, que todos estivessem numa semana especial de oração. Estamos num momento bem difícil no nosso país, que também acontece em muitos lugares do mundo, mas especialmente de cuidado. Muita gente tem perdido entes queridos, amigos, estamos num momento muito complicado, então eu peço a atenção e o cuidado especial de todos, com bom senso, com uma atitude também tranquila, sem muita inquietação. A IBNU está fazendo o possível para ser o canal de bênção neste momento e eu convido você a uma semana especial todos os dias em oração por esse momento difícil. E falando nisso, na semana que vem nós vamos ter uma celebração especial, onde nós poderemos celebrar o Senhor em conjunto com os nossos queridos irmãos da Igreja Tayana, uma celebração conjunta online e nessa celebração nós vamos lembrar da morte e ressurreição de Jesus, teremos a celebração da Ceia do Senhor e com um momento especial de musical, de cantata, de celebração da Páscoa, quando nós estaremos aí juntos cantando o Messias de Rêndel, trechos desta obra magistral. E você é convidado a participar desta celebração conosco no próximo domingo às 10 da manhã e que Deus nos abençoe. Oi, que darei eu ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem me dado? Só resta da minha vida, não é? O que a gente pode dar além disso? E é o que importa. E hoje, nesse momento, eu estou aqui para agradecer a Deus pelas muitas bênçãos que Ele tem dado a mim e a minha família. Nós estamos aqui em Atibaia, estamos bem isolados e recebemos uma notícia agora que o governo do estado de São Paulo estendeu a vacina aos professores, o que me inclui. E por isso também eu quero agradecer a Deus, agradecer porque os meus pais também já foram vacinados lá em Salvador, estão bem. E tem mais um motivo de gratidão muito importante que eu quero deixar para todos que estão aqui agora assistindo a gente e celebrando junto, que é a nossa Páscoa. Nossa Páscoa está ficando muito bonita, nós vamos cantar o Messias de Rêndel. Está fantástico, então, por esse projeto, eu quero agradecer a Deus por estar incluído também nesse projeto e que visa mostrar uma boa música, que leve a mensagem da salvação, que alcance vidas. Então, sou muito grato por estar fazendo parte desse projeto da EBNU também. Então, gente, dê graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. E as Suas misericórdias duram para sempre. Deus abençoe cada um de vocês. Abração. Bom dia, EBNU querida, tudo bem? Chegamos no nosso momento de deslizas e ofertas. Temos vivido dias cinzentos, incertos, alarmantes. Nessa história da pandemia, chegamos no pico, no ápice de tudo que a gente já viveu. Então, fiquem em casa, seguros, mantenham sua família em segurança. Amem ao próximo ficando em casa para que a gente dê um basta na proliferação desse vírus. Eu convido vocês a participar desse momento tão especial, lembrando aquilo que Atos nos diz, que é a maior alegria em dar do que receber. E que a gente possa, então, devolver a Deus aquilo que Ele tem nos dado. O sustento que Ele tem provido ainda, nesses momentos difíceis que a gente tem atravessado. E eu convido vocês, então, a orar comigo e se alegrar nesse momento de adoração. Senhor Deus Pai querido, te agradeço por essa comunidade de amor que é a EBNU. Te agradeço por esses dízimos e ofertas que estão sendo entregues no Teu altar. Senhor, coloque a alegria no coração de cada um de nós. A certeza mesmo de que há maior alegria em dar do que receber, Senhor. Que esses recursos possam alcançar aqueles que também estão passando por dificuldades durante essa pandemia. Assim como os nossos missionários que levam o Teu amor e a Tua luz para tantas pessoas, Senhor. E também para o sustento da nossa igreja querida. Te agradecemos e te levamos, em nome de Jesus. Amém. A EBNU quer agradecer de coração a todos que têm apoiado e feito o ministério acontecer, o ministério da EBNU aqui. E ontem nós fizemos mais uma distribuição com o projeto Apiaqui de uma tonelada e meia de alimentos para comunidades carentes da cidade de São Paulo. A EBNU tem apoiado vários projetos de ação humanitária, tanto em São Paulo como em outros lugares do Brasil. E nós queremos agradecer a todos que têm nos ajudado, segurando as cordas, contribuindo para que esses alimentos cheguem nas casas que estão necessitadas. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, muito complicado nessa pandemia e muitas famílias têm encontrado dificuldades nesse período. Então, nós convidamos você a continuar conosco, apoiando esse ministério, apoiando essas famílias, fazendo com que o amor de Deus seja sentido de verdade por eles. Então, venha conosco, nos ajude e acompanhe tudo o que a EBNU tem feito nesse momento de pandemia. Deus seja louvado neste novo dia, neste momento de atenção, quando devemos entender que a nossa esperança está no Senhor. E mesmo no momento de tanta luta e dificuldade, é importante tranquilizar o nosso coração e, de alguma maneira, fortalecer a nossa interioridade na nossa relação com Deus. E é muito bom estarmos reunidos em torno da palavra de Deus, com o povo de Deus, agradecendo a Deus, como nós já fizemos por meio do louvor, na nossa adoração cantada, e vamos agora ver o que podemos aprender a respeito de Deus na sua revelação escrita, que é trazida a nós. Tem um salmo extraordinário nas escrituras, que é muito conhecido, o famoso salmo 139. E esse salmo fala a respeito de uma oração profunda que tem a ver com o conhecimento de Deus. É um salmo, digamos assim, adiantado lá no Saltério, na última parte do livro de Salmos, provavelmente um salmo construído aí no momento mais adiantado da experiência histórica de Israel com Deus. E ele chama muito a nossa atenção, é um salmo extraordinário que a gente pode ver como a sua expressão de fé é absolutamente significativa para a nossa vida. E ele é apresentado com os seus 24 versículos, de uma maneira magistral, falando a respeito do conhecimento de Deus, um salmo classificado como davídico e que vai falar ao nosso coração neste dia. E o que a gente vai perceber? Quando nós temos a nossa caminhada de fé, nós precisamos de direção, precisamos de alinhamento da vida em relação ao que nós sentimos e o que nós pensamos. E a pergunta como é que a gente faz isso? E é interessante como é que as pessoas, por exemplo, afinam a sua vida para poder construir essa caminhada com Deus. Eu tenho reparado, por exemplo, que muitas pessoas tentam alinhar a sua vida em função das suas experiências. Como é que funciona isso? A pessoa teve, um tempo atrás, um momento especial de oração, ou que ela mesma classifica como um avivamento, ou ela tem uma melodia que toca muito o seu coração. E essas experiências são bonitas, são especiais, mas elas não podem dar o tom da caminhada da nossa vida. E eu conheço gente que basicamente funciona assim em função dessas experiências que marcaram a sua vida. Tem outras pessoas que me parece que elas enrijeceram assim. Elas até tinham aquele espírito alegre na sua relação com Deus, mas depois que elas aprenderam algumas coisas, parece que em vez da doutrina fazer bem, meio que fez mal. Ela se organizou assim como se tivesse meio que petrificado. E aí ela simplesmente repete algumas coisas que parecem torná-la assim confortável, numa espécie de zona de segurança psicológica e espiritual. E a partir daí ela pauta a sua vida. Essas pessoas parecem que pararam no tempo, elas não crescem mais, elas não se desenvolvem. Elas se tornaram pessoas donas de conhecimento e especialmente de juízo. E é interessante que existe um outro grupo de pessoas que parecem que gostam assim de ritual, que gostam de uma coisa meio assim simbólica, festiva e se apegam em detalhes, em coisas pequenas assim, onde a gente vê que às vezes você vê aquele ritualismo que namora com o legalismo, né? E a pessoa constrói a sua vida em torno disso. Enquanto o mundo agoniza, enquanto tanta coisa séria está acontecendo, a pessoa fica discutindo coisas, eu diria assim, absolutamente secundárias e desnecessárias. O que a Bíblia vai mostrar para nós? Especialmente nesse mês que a gente está prestando atenção à necessidade do ensino, do conhecimento, da doutrina para a nossa vida. A Bíblia vai nos ensinar que a maneira como a gente caminha na nossa vida espiritual, na nossa relação com o Senhor, é através do conhecimento de Deus. Que não adianta muita pessoa simplesmente ser religiosa, ou ela tem uma veia mística especial, ou ela seguir uma tradição. Conhecer a Deus é algo muito mais sério, mais profundo, que revela elementos especiais sobre Deus, que iluminam a nossa vida, inclusive a nossa interioridade, e iluminam a nossa caminhada. Portanto, você que às vezes tem pensado, tem lutado, eu começo fazendo convite a você para passear pelo Salmo 139, para pensar sobre esse extraordinário conhecimento de Deus. Olha só como é que o Salmo começa. Ele diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. todos os meus caminhos te são bem conhecidos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance e é tão elevado que não o posso atingir. Então, a primeira coisa que a gente descobre na experiência do salmista é aquilo que a gente chama de a uniciência de Deus. Deus tudo sabe. A gente tem plena consciência de que a experiência do conhecimento é algo extraordinário na vida. A gente tem hoje, por exemplo, conforme já dizia a grande profecia de Daniel, lá no capítulo 12, que o conhecimento haveria de se multiplicar. De fato, é impressionante como a humanidade tem desenvolvido conhecimento, essa investigação sobre a realidade da experiência nossa com a ordem criada à nossa volta. Os estudiosos falam coisa do tipo que a cada oito anos toda a informação a respeito do que nós temos é como que duplicada. Imagina tanta coisa que a gente já tem. É impressionante. Só uma mera navegada na internet vai mostrar como a coisa pulou dos milhares para os milhões, para os bilhões, chegando hoje até mesmo à beira de trilhões de informação. É impressionante. Aqueles que pensam, por exemplo, sobre a realidade do cérebro humano, a pergunta é até que ponto a gente pode armazenar conhecimento. E o conhecimento não é só quantitativo. O conhecimento não é somente cumulativo. É um conhecimento de reflexão profunda, de uma interação. Assim, é fascinante o mundo da ciência, do entendimento, da reflexão, da filosofia, da teologia de toda parte. Agora, você pode imaginar o que significa um ser supremo, acima da nossa realidade, que existe fora do tempo e do espaço, e que sabe de todas as coisas. Agora, é interessante que ele descreve isso. Deus tem o conhecimento. A mega câmera que tudo registra, ela está exatamente na percepção divina. Ele sabe quando eu me sento, quando eu me levanto, percebe os meus pensamentos. Quer dizer, nem a gente não percebe os pensamentos da gente direito. O que foi o que eu pensei? O que foi o que eu falei há meia hora atrás? Esqueci sobre o que eu estava falando. Já viu essa experiência? Pois é, ele sabe quando eu trabalho, quando eu descanso. Talvez você não está nem descansando muito, ou então está só descansando por causa desse momento, que a gente está passando. Os meus caminhos são conhecidos. Antes de que eu fale qualquer coisa, Deus conhece a palavra inteiramente. Agora, o que me surpreende é, para onde me leva a uniciência divina? Parece que o problema do ser humano é encarar o conhecimento e essa proposta de uniciência de maneira perigosa. Lembra da própria queda? O conhecimento do bem e do mal? Essa questão do conhecimento ser associado ao poder e de ser algo perigoso. Foi o caminho que o ser humano escolhe na tentativa de ser como Deus, como diz o texto hebraico lá, iodei tov vará. Conhecedores do bem e do mal, o conhecimento de um extremo ao outro, que se tornam um problema. Quando o salmista percebe, aí é que está a grande questão de como é que a gente saboreia esse salmo. Porque quando a gente pensa em uniciência, fala, uau, será que na eternidade eu vou saber que nem Deus? Nossa, será que a gente vai poder chegar em que nível? Como é que eu subo essa escada de degrau para me aproximar? A uniciência divina, ela tem um papel na escritura que é fascinante. Primeiro, diferente do mundo pagão antigo, onde cada divindade tinha suas limitações muito bem definidas, e até mesmo os deuses falsos do mundo atual, em que a gente deposita esperança e confiança, o Deus que se revela nas escrituras, o Deus criador do universo, é um Deus de fato que sabe de todas as coisas e tem um conhecimento completo. Então, é esse Deus que criou tudo, é esse Deus que sustenta tudo, é esse Deus que está na relação de aliança com Israel, com o seu povo, e que está em aliança comigo. Então, entender isso, é como se a gente pensasse assim, eu tenho um mega senhor, pai amado, que de fato sabe de todas as coisas. algumas pessoas recentemente chegaram a fazer um raciocínio muito pouco sábio, de que Deus apenas sofre com a gente, mas como ele se aproximou da gente, algumas dessas pessoas disseram que Deus abriu mão desse conhecimento profundo, e ele na verdade não tem todo esse conhecimento. De maneira nenhuma, a Bíblia sugere isso, o Salmo 139 é profundo. Esse conhecimento então produz em nós um senso de relação com Deus, baseada numa confiança num ser que de fato tem toda a informação. Porque para Deus fazer qualquer coisa, ele tem que agir em cima daquilo que corresponde à verdade e aos fatos, e toda a verdade e aos fatos estão diante dele. Agora, é especial a maneira como o Salmo trabalha isso, porque você percebe que ao descobrir esse conhecimento extraordinário de Deus, espiritualmente bem orientado, surge no salmista o que é um senso de admiração. Ele diz, uau, é como a criança pequena que olha para o seu pai, para a sua mãe, olha e diz, nossa, como? Papai consegue fazer isso. Ele é grande, diz a criança pequena. Então, como é que Deus é desse jeito? Por isso, olha a beleza do Salmo. O tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não o posso atingir. Isso é muito valioso no sentido em que o conhecimento de Deus não é só uma afirmação teológica, não é só uma referência doutrinária, é uma espécie de luz sobre a realidade, sobre quem é o Senhor soberano, que ilumina a minha vida e me ajuda a definir a minha própria identidade. Eu só posso achar-me corretamente conhecendo a Deus. Esse é um detalhe que muita gente não percebe. As pessoas acham que, se a gente estudar as relações sociais, nós vamos entender muito bem o ser humano. Apenas basta você compreender como a sociedade funciona, em função da economia, dos mecanismos sociais, a realidade da história, aí a gente entende o ser humano. Não é suficiente. Não basta a gente olhar a nossa interioridade, nossos aspectos psicológicos, os aspectos ligados à nossa interioridade, também não é suficiente. Você só acha o seu caminho da sua jornada mediante a contemplação, a percepção, ao entendimento de que o Senhor tudo sabe. E eu acho interessante, porque o que a gente faz com o conhecimento desse? Olha o que o salmista diz. Ele vai dizer, Senhor, tu me sondas e me conheces. Ou seja, esse entendimento, ele ganha um aspecto, eu diria assim, particular, pessoal. É como assim, a gente entrar num ambiente extraordinariamente maravilhoso, a criança que entra naquele parque de diversão, e ela vai pensar assim, nossa, e como é que isso vai me atingir? como é que aquele brinquedo vai me deixar feliz? Como é que essa experiência vai fazer a diferença? Então, o conhecimento dessa onisciência divina, ele é apropriado individualmente. Então, ele diz, olha, se Deus sabe de tudo, se Deus conhece até os detalhes, quando é que eu me mexo na cama, quando é que eu levanto, quando é que eu me deito, quer dizer que Deus olha para a profundidade da minha inquietação, da minha confusão, da minha dificuldade pessoal, que às vezes eu mesmo não consigo entender. Por isso, a gente precisa crescer no conhecimento de Deus, especialmente expresso na sua palavra, e um destaque teológico, doutrinário, pessoal, psicológico e espiritual, tem a ver com a sua onisciência. Aí, a gente continua caminhando pelo Salmo, e vai continuar a partir do verso de número 7. E o que a gente descobre lá? Entendendo essa realidade do Deus que tudo sabe, o salmista agora vai caminhar por outras considerações importantes, ele começa então a refletir, e ele desfila a sua bela poesia. Olha o que ele diz como interessante. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, literalmente no Sheol, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada, e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará, noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Saber que Deus conhece todas as coisas, que ele tem toda a informação, que ele está nessa posição de que nada escapa ao seu olhar, aquela visão do apocalipse, de que aparecem sete olhos no cordeiro, quer dizer, é um conhecimento completo, total, nos leva, e aqui é muito importante entender isso, que o Deus onisciente também é um Deus onipresente. E então existe aqui um desdobramento, digamos, espacial, que decorre dessa onisciência divina, e a realidade de quem ele de fato é. E veja como é interessante, muitas vezes, com pouca sabedoria, algumas pessoas tentam assim, digamos, desmembrar o Deus que é o El Shaddai, que tem todo o poder, e dizer, não, Deus até pode ser onisciente, mas essa parte ele não deve ter. É como se fosse possível a gente, assim, fazer essa dissociação, e o texto caminha naturalmente para dizer assim, como é possível imaginar um Deus único, que é tudo aquilo que a gente sabe a respeito dele, que tem todo o conhecimento, sem a decorrência desse conhecimento. Ou seja, esse Deus que tudo sabe, também é um Deus que está presente e está em todo lugar. E o salmista trabalha com isso. Ele até faz uma coisa interessante, ele nos convida a estudar um pouquinho de matemática, que ele coloca as ordenadas aqui, as abscissas, para a gente ver aqui que de cima para baixo, do lado para o outro, de qualquer lado que eu queira correr, para cima, para baixo, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, não há como escapar dessa onipresença divina. E ele diz, escuta, para onde eu vou escapar do teu espírito? Como é que eu posso fugir da tua presença? Isso nos ajuda a entender duas coisas que não estão tão claras assim. Primeiro, por exemplo, é que Deus está presente em todo lugar, diferente de imaginar que ele é cada coisa que está naquele lugar. Por exemplo, Deus não é o céu, ou a nuvem, ou o arco-íris, ou o mar. Deus está presente nessas coisas. Existe uma diferença, uma palavrinha que separa aquilo que muitas pessoas têm na cabeça, que Deus se confunde com a sua criação, uma ideia chamada panteísta, que não corresponde à realidade. Deus é superior a isso. O significado da realidade da criação só pode fazer sentido fora da própria criação. Então, Deus está presente, mas ele não se confunde, ele é superior à criação, mas nós não temos como nos ausentar dessa presença poderosa e fascinante. E não só isso, mas esse Deus está até mesmo nos lugares onde a gente jamais poderia imaginar. É interessante, alguém pergunta, mas escuta, podemos pensar que Deus está presente, por exemplo, no inferno? Sim, está presente no inferno como juiz, porque ele é Deus nada no universo, não tem um departamento à parte assim, proibido a entrada do Senhor. Aqui ele não vai entrar. Não, ele é de fato o Senhor onipotente, onipresente. E aí o salmista vai desfilar a sua poesia. Ele diz, olha, se eu for lá nos céus, o mais alto que eu puder, lá onde eu posso ou pensar nos astros, ou no mundo espiritual, ou até mesmo na realidade, próxima da morada do Todo-Poderoso lá, Deus está lá. E se eu fizer a minha cama, a palavra hebraica Sheol, traduzida às vezes por sepultura, como é aqui, ela significa o caminho para baixo. Se eu for lá para o mais profundo, para o mundo dos mortos, o mundo das sombras, lá ele também está. Não é possível ficar distanciado de Deus. Se eu subir com as asas da alvorada, estamos pensando aqui no lado do oriente, lado do leste, onde nasce o sol. E do outro lado, para quem está na terra de Israel, a gente olha, você tem o mar Mediterrâneo, e você vai ver lá onde o sol se põe, no oeste, se eu for lá na extremidade do mar, mesmo ali. Isso é muito interessante. A tua mão direita me guiará e me susterá. Olha que coisa interessante. O conhecimento, a compreensão de que Deus é todo poderoso, de que ele é onipresente, de que ele é onisciente, trabalha no coração do salmista, lhe dá um senso de consolo e de conforto. Está vendo que coisa interessante? Ele não só admira, como a gente viu, que ele fica impressionado com o conhecimento de Deus, mas ao saber que não há como escapar da presença divina, como possivelmente, de uma maneira tola, Jonas tenta fazer, quando ele foge de Deus, para ir a Tarsis, ele descobre que a mão direita de Deus guia e sustenta. Quer dizer, é parecido com o que a gente viu antes. Deus me cerca, no sentido de proteger, por trás e por diante. Então, esse conhecimento de Deus, traz o que? Uma sensação de segurança. Existe o que a gente pode chamar dos desdobramentos psicológicos e espirituais do entendimento aprofundado da doutrina a respeito de Deus, que tem a ver com a sua onisciência e onipresença. Você sabe que, na verdade, na hora de enfrentar a vida, o que conta mesmo é a nossa fortaleza interior. E essa fortaleza interior, no fundo, é guiada pelos sentimentos e temores que atingem a gente e causa a nossa ansiedade, o nosso medo, os nossos desencontros. E a gente não percebe isso e é alimentado por ideias que estão, vamos dizer, solidificadas dentro da gente. E que são ideias, às vezes, que vêm da nossa experiência, da nossa relação familiar, da nossa história com acertos e equívocos. e a gente cristaliza ali uma base de pensamento, de construção psicológica que mostra como é que a gente reage. Só que a gente não pensa nisso de frente, né? O que faz tão bem estudar, conhecer e se aprofundar na Bíblia é que, com essa revelação de Deus do jeito que Ele é, é tão fascinante ver como esse conhecimento de Deus se desdobra numa espiritualidade confortadora. Por isso que a pessoa que está alimentada na fé, ela pode enfrentar a grande tempestade com um senso de segurança interna inabalável. Não porque ela tenha força nela, mas essa, eu diria, que a digestão espiritual da doutrina bíblica de Deus traz um conforto, uma segurança, uma tranquilidade que você vê desfilar aí nas palavras do salmista. E é interessante que a gente pode pensar, né? Está muito associado. A primeira coisa que a Bíblia diz, logo no princípio, né? Deus disse o quê? Haja luz. Então, a luz está associada com Deus. Deus se revela, né? Aliás, quando Deus abençoa, a gente diz que Ele levante sobre nós a luz do seu rosto. A luz está em toda parte. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu pés. Haja luz, tem luz na Bíblia do começo ao fim. Ô claridade abençoada. E a pergunta é e se faltar a luz? Se tiver o blackout, né? Oxe, alguma coisa aconteceu, teve um blackout espiritual. A pergunta é de alguma maneira o Deus, né? O pai das luzes na linguagem neotestamentária vai ficar no escuro? O salmista diz, olha, se eu dissesse que as trevas iriam me encobrir, se eu resolver brincar de esconde-esconde com Deus, esse negócio, né? Não vai funcionar porque a luz se tornará e que a luz vai se tornar noite ao meu redor, se eu pensasse isso, eu verei que nem as trevas são escuras para ti. Aliás, é impressionante que o Deus de luz, às vezes, como acontece na experiência com Abraão, ele chega manifestando-se num momento de escuridão, porque nada escapa a essa presença magnificente, gloriosa, confortadora, poderosa da parte de Deus. Olha que beleza. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luzes. Então, veja bem, olha que coisa interessante. Você enfrenta na sua vida dias de trevas. Às vezes, você sabe o que é isso? Você acorda travado nas quatro rodas. Você tem a frase que explica o que você está sentindo, que de repente parece que não sei. Você está completamente, meu querido, Deus continua sendo Deus. Meu querido, Deus continua sendo o Senhor do Universo, que para ele, a gente não está enxergando nada, e ele está vendo tudo. Está tudo trevas, mas para ele, as trevas e a luz são a mesma coisa, Deus está presente. Não há como escapar dessa presença divina, e aliás, uma presença abençoadora. É fascinante o que a Bíblia nos apresenta. Prosseguindo, o salmista vai continuar a desfilar o seu coração diante de nós para a gente entender como a gente encaixa a teologia, a doutrina de uma maneira bela, e como isso tem um desdobramento para a nossa vida pessoal muito aprofundada. E aí, ele vai ver, ele vai nesse caminho de conhecimento de Deus, de entendimento sobre o Senhor que ilumina a minha vida e a minha caminhada. Então, ele vai dizer para nós o seguinte, e é interessante que ele descreve a Deus e descreve nesse aspecto relacional. Você percebe que é teologia no salmo, é doutrina, mas é oração. Olha que coisa interessante. Então, ele não diz, eu descobri que Deus é realmente o Todo-Poderoso. Ele não fez uma espécie de declaração de fé fria e pautada pela mera expressão racional. Ele está nessa relação eu e tu, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Então, ele fala com Deus, Senhor, tu criaste o íntimo do meu ser e me tecesse no ventre de minha mãe. Quer dizer, se já é assombroso e maravilhoso, olhar as asas da alvorada, a extremidade do mar, os altos céus, o Sheol lá embaixo, toda a realidade do macrocosmo à nossa volta que é encantadora e fascinante. Você já experimentou assim, dar uma olhada na luz da lua à noite, com as estrelas, as pinturas que Deus faz no alvorecer, as paisagens, às vezes eu fico olhando algumas fotos que eu vejo, até mesmo à disposição na internet, que tem cada coisa que o pessoal registra, que a gente cai o queixo e passa uma semana segurando o queixo depois. Porque realmente é impressionante. Eu fico imaginando, isso aí é uma mera pintura, rascunho, que Deus deixou de lado e falou, pessoal, dá uma olhadinha aí por causa da sua grandiosidade. Agora, olha o caminho. se a gente ficou fascinado com a geografia e com a astronomia assim, agora chegou a hora da biologia. Agora nós vamos para o microcosmo, o mundo fascinante interno, os seus estudos de biologia lá, inclusive da embriologia, mórula, neurula, tal, tudo aquilo que envolve as coisas menores, tu criaste o íntimo do meu ser e me tecesse no ventre de minha mãe. Deus Criador, ele, e agora a coisa, a coisa cresce. É interessante que quando fala de intimidade, esse conhecimento do Deus Criador, ele se transforma em algo que ultrapassa a admiração e a oração e a coisa vai virando louvor, tá vendo? O fogo vai caindo aqui, a coisa vai ficando mais forte, a coisa vai se transformando de modo que eu te louvo, olha, presta atenção na profundidade porque me fizesse de modo especial e admirável. Essa expressão é poderosa, e de fato, quando a gente estuda um pouquinho da grandiosidade e do elemento fascinante que envolve a vida humana, como é que pode? Duas células pequenas e invisíveis se encontram e o milagre e o milagre da vida se desenvolve no ventre materno é absolutamente especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, inclusive esse especial e admirável tem até uma ideia assim de causar no original algo de temor na gente, porque é grandioso demais, é fascinante, e eu tenho visto isso, eu acho interessante que quando a gente vê um nenê que nasce ou quando a mãe vai e faz lá o exame e sente ali o coraçãozinho da criança batendo, ou aquela famosa assim, pega o pezinho aqui, olha a mãozinha dele ali, meu querido, minha querida, não tem coisa que a gente possa assim achar, eu já vi gente aí com a cara mais brava do mundo sair assim engasgado com lágrima no olho e saindo correndo ali porque o negócio é forte demais e o salmista diz, eu tenho plena certeza disso e olha, ele vai, meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido uma palavra poética para descrever isso como nas profundezas da terra um texto que às vezes é mal entendido e as pessoas acham que fui entretecido nas profundezas da terra mas evidentemente o texto está trabalhando de uma maneira tão assim fascinada tão assim tomada de tremenda elemento que causa toda essa admiração que ele faz uma comparação poética é lógico que o neneno foi formado na terra mas ele trabalha com um símbolo poético do ventre do ventre materno a formação de uma criança ou seja Deus está por trás você já percebe que coisa maravilhosa aqui na bíblia esse conhecimento do mundo criado esse conhecimento da biologia humana nos seus detalhes não tem uma relação de oposição com o sagrado e com Deus tem uma relação de sintonia uma espécie de santa parceria em termos de conhecimento e olha que coisa especial é muito forte isso os teus olhos viram o meu embrião a gente sabe que muito do que acontece na nossa vida tem a ver com a nossa memória que vem lá da nossa formação e as vezes isso nos influencia nos atinge até hoje a linguagem forte do salmo é Deus os teus olhos estão ou seja o senhor está de olho em mim mesmo quando eu não era praticamente nada e aí se é verdade que Deus tem o domínio do espaço se é verdade que Deus tem o domínio de tudo que se sabe ele tem onisciente onipresente não tem como ele não tem o domínio do tempo por isso esse Deus é um Deus soberano e ele está por trás da minha vida não depois que eu comecei a fazer A ou B muita gente tem uma vida tão limitada achando que Deus é um mero controlador ético olha esse dia eu fiz tantas orações então Deus me dará um bombom amanhã naquele dia eu acabei esquecendo de mandar minha contribuição e por isso eu estou com dor no pé hoje que coisa que falta de entendimento da Bíblia os teus olhos viram meu embrião todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir porque Deus é o senhor do espaço Deus é também o senhor do tempo Deus criador Deus poderoso Deus soberano interessante que esse tipo de informação causa incômodo em algumas pessoas porque imediatamente a pessoa fala não mas se Deus escrever os dias no livro então quer dizer que eu não tenho liberdade esqueça isso foi escrito para a nossa admiração para o nosso entendimento de quem Deus é do seu poder isso não impede ao mesmo tempo uma relação com a nossa liberdade a nossa capacidade de caminhar com responsabilidade e liberdade na ação da nossa história mas é impossível imaginar que o Deus do jeito que a Bíblia o revela não tenha todo o conhecimento e o seu cuidado a respeito da minha vida por isso o salmista está assim eu diria abobado ele está tomado vamos usar uma palavra mais forte ele está passado com essa coisa extraordinária que envolve um conhecimento de Deus que não é mera abstração que invade a nossa vida a doutrina ela é a mãe da espiritualidade não se pode construir espiritualidade verdadeira sem o conhecimento de Deus porque isso é misticismo vazio solto que não passa de uma psicologização da fé empobrecedora e afastada da verdadeira fonte que nos leva no caminho certo da nossa caminhada de fé e ele vai prosseguir ainda fazendo um desfecho dessa realidade ele diz como são preciosos para mim os teus pensamentos ó Deus como é grande a soma deles se eu os contasse seriam mais do que os grãos de areia se terminasse de contá-los eu ainda estaria contigo ou seja a dimensão que envolve tudo o que a gente viu agora se a gente pensar nos pensamentos de Deus naquilo que envolve a sua intenção com o seu planejamento isso é tão grandioso que eu nem tenho vou tentar explicar isso seria como tentar contar os grãos de areia você pode pegar um pouquinho de areia que cabe aqui nos dois dedos não consegue contar nem isso imagina o que é e se eu conseguisse terminar o senhor estaria lá Deus fascinante Deus glorioso Deus a quem a gente ora Deus que a gente adora Deus que a gente celebra a quem a gente faz festa Deus criador poderoso soberano a ele a glória a honra o poder para sempre mas o salmista ainda prossegue e ele vai fazer de maneira especial olha que coisa interessante Deus é tudo isso mas quando eu olho a minha volta uau que mundo doido é isso que a gente vive é gente traficando pessoas é gente se corrompendo é gente que tem poder e autoridade em vez de usar para o bem usa para o mal são pessoas que tem responsabilidade sobre a vida dos outros intencionamente fazendo mal é tanto crime maldade é aquilo que é afeto e que é amor sendo transformado em mercadoria no mercado da promiscuidade e da destruição da sacralidade da sexualidade humana é exploração de pessoas é opressão sobre gente pobre é gente ganhando dinheiro com guerra são pessoas fazendo as coisas mais absurdas nas funções mais nobres e aí o salmista vai lembrar esse Deus que não tem como escapar dele esse Deus que sabe de tudo esse Deus que é soberano que é criador vai surgir aquilo que surge no seu coração e às vezes surge no meu que a gente tem vontade assim vamos dizer de chutar o pau da barraca só que a gente não pode fazer isso porque a gente vai fazer bombagem mas Deus não ele é o justo juiz ele é santo então ele vai dizer com força olha a força disse o Senhor quem dera matasse os ímpios a Deus porque não é possível que alguém faça isso imagina alguém roubar sequestrar uma criança para arrancar o órgão o que essa pessoa merece pessoas que assassinam os outros abertos pessoa que ganha dinheiro com a morte pessoa que explora o outro de uma maneira cruel pessoa que destrói a vida espiritual do outro por meio de uma espécie de exploração religiosa perversa quanta coisa Jesus vai dizer para aqueles que desencaminhavam o povo era bom que vocês amarrassem uma pedra no pescoço e se jogassem nas profundezas do mar então ele diz Deus faça alguma coisa que a tua justiça Deus afastem-se de mim os assassinos ele não está falando aqui de ímpio como uma pessoa assim que entendeu está meio desviado da fé uma pessoa que não é gente comprometida com a desgraça com o mal pois eles falam de ti com maldade em vão rebelam-se contra ti pessoal que tem a coragem de enfrentar o próprio criador que nível de loucura alguém deve ter para afrontar esse Deus descrito no salmo não estou falando de religião não estou falando dos erros institucionais humanos não a loucura diante da vida acaso não odeio os que te odeiam senhor sabe o que é isso não é ódio no sentido que a gente imagina mas aquela repulsa perversa aquela repulsa ligada a atitude perversa quando você vê alguém por exemplo que tentou estuprar uma criança qual a sua reação eu quero fazer farinha desse cara como é que ele foi fazer um negócio desse então esse elemento ético que vem como uma a gente assim não pode ter no sentido bem objetivo sangue de barata rejeição então Deus não é que esse pessoal merece todo o repúdio não destestes os que se revoltam contra ti tenho por eles ódio implacável é aquela ideia de nenhum compromisso com a maldade com aquilo que é absolutamente reprovável você sabe que às vezes o mal quando se apresenta na sua radicalidade ele precisa ter uma repulsa total porque senão a sociedade nem sobrevive considero inimigos meus isso é importante porque o ídolo que muita gente tem criado hoje é um Deus bonzinho que passa a mão na cabeça de todo mundo sem ter qualquer referência de justiça e santidade no salmo 139 Deus que é onisciente que é onipresente que é o soberano criador também é um Deus juiz e santo e uma coisa não exclui a outra e o salmista vai terminar e eu acho interessante que ele termina diante desse conhecimento extraordinário de Deus e presta atenção conhecimento equivocado de Deus produz orgulho e arrogância conheço pessoas que entram por um caminho de teologia e de estudo aprofundado para se acharem de alguma coisa melhor que os outros e acho que eles não andaram entendendo a realidade de Deus porque o conhecimento de Deus humilha a gente bota a gente no nosso lugar coloca a gente na nossa dimensão adequada na relação consigo mesmo com o próximo e com Deus toda vez que alguém caminhar uma trilha de conhecimento do sagrado e não se aproximar com o coração e com a vida diante de Deus alguma coisa está errada nessa caminhada por isso ele termina com oração e olha que oração é uma oração de entrega é uma oração de consagração não é uma oração de avaliação Deus vou descobrir coisas maravilhosas sobre o Senhor que legal parabéns não é uma oração do tipo que bom Deus nós estamos no grupo certo a nossa igreja é a melhor que existe não é um ó Deus agora eu entendi essa profundidade eu vou saber mais a respeito do Senhor vou fazer a geometria divina aqui e vou publicar não ela se transforma numa oração que transborda para a confissão marcada por temor e adquire direção para a vida olha que coisa fascinante olha que coisa linda extraordinária sonda meu Deus Deus já que o Senhor é tudo isso o Senhor é justo santo, poderoso me ajuda Deus eu sou um problema eu sei que eu sou então sonda meu Deus entra lá no fundo a gente se surpreende com a nossa inveja com a nossa reação errada quantas vezes eu me pego por exemplo sabendo que alguém de alguma maneira tentou me prejudicar e eu achei que eu estava legal e é não é que eu fico com raiva da pessoa como assim depois de tantos anos tendo estudado a Bíblia eu tenho vontade de fazer picadinho na pessoa até hoje eu não melhorei como? então Deus sonda-me conhece o meu coração é engraçado porque Deus conhece tudo e agora ele pede conhece quer dizer me faz conhecer isso prova-me conhece as minhas inquietações porque eu na minha fragilidade só posso estar de pé nessa relação com esse Deus que eu conheço no salvo 139 e ver em minha sem minha conduta algo olha que interessante que te ofende não é se eu cometi um erro não é se o meu caminho do ponto de vista lógico da vida ele está equivocado não Deus eu tenho uma relação pessoal com o Senhor eu deixei o Senhor triste você sabe quando você é uma pessoa a coisa é assim se você deixou a pessoa feliz você está feliz se você pisou na bola falou desculpa aí você tenta quando você não liga isso é coisa que acontece você explica de outra maneira então Deus se a minha conduta algo te ofende e aí ele pede a diretriz dizendo dirige-me pelo caminho que é um caminho que prossegue para sempre que é o caminho eterno portanto eu convido você hoje a tomar um passo na sua vida eu não sei pode ser que você pensou errado achou que você já tem um bom conhecimento que você tem o suficiente e que assim agora o resto é só a gente praticar não é assim não você precisa conhecer a Deus com um espírito humilde com uma atitude de coração aberto de aprofundamento na palavra de Deus Deus quer que você se aproxime dele dessa maneira esse conhecimento deve levar você a admiração de Deus e a transformação do seu interior para uma vida diferente isso leva você de maneira correta a oração a confissão a um santo temor e a ter a devida direção da vida Deus abençoe a sua vida Deus abençoe o seu coração e nos ajude a de fato caminhar na direção abençoada na direção prolífica e abençoadora e especialmente aquilo que alegra o coração desse Deus tão impressionante revelado na escritura no salmo 139 que Deus nos abençoe vem aí os cursos novos da IBNU Teologia Missional o Ministério de Jesus e a história da salvação do Novo Testamento muito especial fiquem ligados os professores são Aquila Nascimento Luiz Saião e de Leã Melo lembre-se que você pode ter a certificação pela Faculdade Teológica Batista uma instituição credenciada pelo MEC mas o curso é totalmente gratuito e está disponível no nosso Youtube então se inscreva no nosso canal ative o sininho que você terá todo o acesso a esses materiais Olá Terninha tudo bem com vocês passaram bem a semana e como é que foi o momento de gratidão em família de vocês olha que legal nós aqui já recebemos fotos mensagens de crianças contando como é que foi o momento de gratidão em família e para essas crianças a gente quer mandar um abraço muito especial até escrevi o nome aqui para não esquecer de ninguém olha lá o abraço especial da turma das ações vai para o Samuel Manoela Sophie Luisa Rafael Maria Clara Vivi Pietro Chloe e Lívia olha lá abração para vocês tá bom e se você ainda não baixou o aplicativo My Kids ou se ainda não fez aquele processo de desinstalar e reinstalar o aplicativo My Kids faça isso logo porque assim você vai poder ter acesso às atividades para o seu momento de gratidão em família e hoje nós vamos falar sobre o Deus resgatador aquele que vai buscar a mim e a você para a gente ficar bem pertinho dele e para isso nós temos uma história que o próprio Jesus contou um pastor tinha cem ovelhas bastante né pois é mas ele cuidava muito bem de cada uma delas levava para tomar aguinha dava comidinha cuidava quando elas estavam doentes e ele conhecia todas eu sei que eram muitas mas ele conhecia todas e todas eram muito especiais para ele um certo dia olha só o que aconteceu uma das ovelhinhas saiu para andar sozinha e acabou se perdendo ela foi toda distraída quando viu onde onde que eu estou socorro não sei voltar e o pastor foi contar as suas ovelhinhas para ver se estava tudo bem descobriu que estava faltando uma e agora o que será que ele fez deixou todas e foi buscar aquela que estava sozinha ou ficou cuidando dessas ele foi buscar aquela ovelhinha porque ela era muito especial também para ele e foi procurou procurou chamou e quando encontrou ai que alegria colocou ela nos ombros levou ela de volta para casa e ele estava tão feliz mas tão feliz que ele chamou seus vizinhos seus amigos ei ei venham se alegrar comigo eu encontrei a minha ovelhinha querida a a bíblia fala sabe o que lá no livro de João capítulo 10 versículo 14 diz assim eu sou o bom pastor conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem e ai você já conhece o bom pastor se você ainda não conhece não perca mais tempo vamos orar obrigada Deus porque o senhor nos resgatou obrigada porque Jesus é o nosso bom pastor e olha nós queremos ouvir a sua voz conhecer a sua voz cada vez mais conhecendo o senhor conversando lendo lendo livra e andando com o senhor muito obrigada pelo seu amor que não dá nem pra gente medir em nome de Jesus nós oramos amém amém queridos fique atento a voz do bom pastor uma boa semana e Deus abençoe até a próxima tchau tchau toda sexta-feira às 16 horas na rádio musical FM 105.7 em São Paulo e também nas redes sociais tanto da IBNU como da Rádio Musical você tem o Espaço Didaquê Palavra de Deus para você é o momento onde nós podemos ouvir uma porção da Palavra de Deus que conforta o nosso coração também nós podemos apresentar alguns dos projetos que a IBNU tem apoiado então não perca sexta-feira às 16 horas Espaço Didaquê na Musical FM e nós queremos agradecer a participação de todos vocês aqui conosco na nossa celebração lembrando que você deve se inscrever nas nossas redes sociais tanto no YouTube como no Facebook e no Instagram compartilhar o nosso conteúdo para que esse conteúdo abençoe o maior número de vidas possível uma semana abençoada diante do Senhor que o Senhor possa ter encontros contigo que você possa buscá-lo a cada dia através da sua palavra através da oração que você possa estar em sintonia com tudo que a IBNU tem feito aqui no Brasil e no mundo Deus o abençoe e até a semana que vem tchau Ai como dói, dói tanto E fere a separação É como quebrar o encanto Perder de pronto a ilusão Cristo meu mestre amigo Quisera compreender Saber que essa hora marca Tinha que um dia acontecer De que me valerá Saber que o caminho é Jesus Vem da verdade e luz Encontro-me a perguntar Como é questionar A inevitável cruz Que vem nos separar E a solidão com luz Mostra-nos o Pai Isso resolverá Mostra-nos o Pai Isso nos bastará Oh, 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 oh Onde eu passei, pois quem me vê, amigo, já tem enxergado a Deus E quem caminhar comigo, prece seus sonhos junto aos meus De que me valerá saber que o caminho é Jesus? Vida, verdade e luz, encontro-me a perguntar Como equacionar a inevitável cruz Que vem nos separar e a solidão conduz Mostra-nos o Pai, isso resolverá Mostra-nos o Pai, isso nos bastará Ó, 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 ó Ó, ó, ó Amém.